Aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, Pai do Senhor e Igreja, glória a Jesus Vamos orar, Pai, nós abençoamos o nome de Jesus, os desimistas e ofertantes desta obra Pedimos Deus sobre as suas vidas, as ricas bênçãos dos céus Realiza Deus o sonho e o desejo do coração de cada um dos teus filhos e filhas Que oferto e dizimo nesta obra e atende as petições dos votos e propósitos E abre as portas para abençoar a todos que querem abençoar esta obra É o que pedimos no nome de Jesus, amém, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Queridos amados, nós vamos falar um pouquinho sobre Duas situações que a Bíblia registra Da maldição, da perseguição De pessoas de Deus Porque muitas vezes você diz, eu sou de Deus, então não tem pra que me preocupar E não é bem assim não, irmãos Existem muitos homens e mulheres de Deus Que passam por perseguições, até porque nós somos vistos como inimigos do diabo E nós vamos analisar aqui dois momentos de dois homens de Deus Mas também dois momentos em que Deus agiu com um poder muito grande Nós vamos fazer o ato profético hoje Mas antes desse ato profético, eu quero trazer uma palavra para a igreja Queridos Qual é a visão do diabo sobre você? Qual é a visão do diabo? Como é que ele te vê? Hein? Não entendi, amor Não, disse não Qual é a visão? Nós vamos para a segunda crônicas, capítulo de número 20 Depois nós vamos para o livro do profeta Isaías Qual é a visão Do inimigo sobre você? Qual é a visão que ele tem sobre você, irmãos? É a visão de alguém que está revestido do Espírito Santo Se você vê um soldado da polícia militar Você diz, é da polícia militar Se tiver vestido de verde oliva Você vai dizer, é do exército brasileiro Se tiver de branca, é da marinha Se tiver de azul, é da aeronáutica Quem está coberto com o sangue de Jesus É de Jesus Está fardado com o sangue A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Nos cobre da multidão de pecados que nós tínhamos Então os olhos do inimigo, quando olha para a gente Ele vê o sangue do cordeiro E aí, pastor, o que é que acontece? Aí ele vai fazer de tudo para te destruir Para tentar arrancar esse revestimento Como ele não pode arrancar Ele não tem poder para arrancar o revestimento de Deus na sua vida Como é que ele vai trabalhar? Ele vai fazer você tirar essa revestimenta Lembra Balaão? Balaão foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus Ele chegou e disse, eu não posso Eu não posso amaldiçoar esse povo Eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoa Mas ele disse Manda umas prostitutas lá Que se eles adulterarem com ela Eu amaldiçoo Ou seja, se eles tirarem a vestimenta Da santidade Serão amaldiçoados E aqui nós vamos ver em 2 Cronicas 20 A partir do versículo 17 2 Cronicas 20 Hoje eu estava contando na rádio Que num tempo que eu estava passando uma dificuldade financeira muito grande Chegou a intimação do juiz Da Justiça Federal do Trabalho Uma cobrança de 50 mil reais Irmão, não tinha nem 50 reais Quanto mais 50 mil Era um rapaz que eu tinha acolhido na minha casa por 6 anos Ele me botou na Justiça como fosse meu funcionário E estava pedindo 50 mil Alegando que tinha ficado surdo Trabalhando para mim na bicicletinha Sendo que a bicicleta que ele trabalhava era dele Eu que ajudei ele a comprar E para mim foi uma surpresa muito grande Porque foi uma pessoa que eu ajudei demais Gravei muita propaganda de graça para ele Arrumei campanha política para ele fazer Fazia tudo por ele E ele ainda guardava a bicicletinha dele E a bateria da bicicletinha lá na nossa casa ali no centro E a bateria da bicicletinha dele era carregada Pelos carregadores que eu tinha Que carregava das 8 bicicletas que eu tinha E duas do meu filho Quando eu vi aquilo eu disse Como é que pode? Eu me angustiei Falei Deus se eu for condenado a pagar esse dinheiro E a minha preocupação A minha advogada era minha irmã Doutora Carminha Eu perguntei para ela Se eu for condenado a pagar e não tiver o dinheiro Eu vou preso? Estava com medo era de ser preso Ela disse não Eles vão mandar penhorar alguma coisa que você tem Para pagar a dívida Mas você não vai ser condenado não Eu comecei Mesmo na angústia No medo A pedir a Deus que mostrasse para quem fosse julgar aquela causa Que eu não devia aquilo E a audiência ia ser amanhã As 8 horas da manhã E eu estava com o dedo na flor da pele Muito preocupado E fui orar a Deus E pedi uma palavra a Deus E quando eu abri Abri aqui em cima E quando eu abri Abri exatamente Deus dizendo Essa peleja não é tua É minha Deus dizendo É minha Fique parado Ele estava dizendo Fique na posição Na posição de que? De quem está na presença de Deus E pode deixar que eu resolvo Aí eu fui Aí nessa noite eu dormi igual um bebê Amamentado Bebê sem mamar na mãe não dorme direito Aí eu fui dormir meu irmão Amanheci no outro dia Fui para a audiência Quando cheguei lá Eu olhei para a cara do juiz Fiquei com medo O homem tinha uma cara Falei Deus isso é um juiz É um carrasco Mas aí quando eu me sentei Eu me sentei aqui O juiz aqui A minha advogada Ele na minha frente aqui Mas antes de entrar Para a sala de audiência Lá fora ele estava rindo da minha cara Eu olhava para ele Eu falei Vai zombando Vai zombando Que Jeová está vendo Quando zombarem de você Fique feliz Porque Deus derruba zombador Aí quando eu Olhei para aquele homem Olhei para aquela capa preta Eu disse Deus Dentro dessa capa preta Aí tem um coração E a tua palavra diz Que quem manda em coração É o Senhor Então revela esse homem Que eu sou E que sou inocente Que não devo nada Aí o juiz começou a falar Começou a falar E ele começou a responder Aí o juiz falou Ó, é seu fulano Quem mente aqui Sai daqui algemado Vai direto para a cadeia Eu estou falando Bem baixinho Que nem eu estou ouvindo E o Senhor está ouvindo tudo O Senhor de surto Não tem nada Aí eu digo Eita Jeová Vem a primeira lapada Me deu vontade De sair pulando Sabe Sair de lá Com a vitória Irmãos Porque quando Deus diz A peleja não é tua Irmão Descanse Que não é tua mesmo Segunda crônicas Capítulo 20 Versículo 17 A palavra diz Nesta peleja Não tereis que pelejar Parai Está em pé E vede A salvação Do Senhor Para convosco Ajudai Jerusalém Não temais Nem vos assusteis Amanhã Saí-lhes A um encontro Porque o Senhor Será contigo Aí veja o que diz Diz o versículo 18 Então Josafá Se prostrou Com o rosto Em terra E todo o judaí Os moradores De Jerusalém Se lançaram Perante o Senhor O adorando Quando Josafá Escutou isso Ele foi adorar Ele se prostrou Ele lançou-se em terra Mas qual era a situação De Josafá Olha o versículo Olha o capítulo 20 Aí A partir do versículo Primeiro Sucedeu que depois disso Os filhos de Moab Os filhos de Amon E com eles Alguns dos Amonitas Vieram a peleja Contra Josafá Então vieram alguns Que deram aviso A Josafá Dizendo Vem contra ti Uma grande multidão Da além do Mai Da Síria E eis Que já estão Já estão Em Azazontamá Que é em Gedi A notícia era Vem muita gente Para te derrotar Muitos inimigos E estão bem aí Está pertinho E diante disso A palavra vai dizer Que ele temeu Que ele orou Que ele jejuou E buscou a Deus E nessa busca De Deus Ele foi colocar Perante Deus A situação Que é o que nós Vamos fazer Aqui hoje Ele levou Para Deus Ele apresentou A Deus Ele disse Para Deus Que precisava De Deus Ele fez Uma Um ato profético Dizendo Eu preciso De ti Senhor Agora E aqui Nós vamos ver Isaías 36 Vamos ler A partir do 37 Para adiantar Porque hoje Nós temos o ato profeta Para não perder Muito tempo Isaías 37 O rei Sennacherib 37 A partir do versículo Primeiro Que a história É contada No 36 No 37 Mas eu quero Só comentar Para adiantar O rei Sennacherib Era o rei Mais poderoso Daquela época E ele veio Numa campanha militar Destruindo Tudo Que encontrava Pelo caminho Tudo Onde ele passava Ele dominava Aquelas terras E transformava Os reis Em escravos E na maioria Das vezes Matava o rei Perante o seu povo Para humilhar o rei E ele Chegou E cercou Jerusalém E ele tinha Um ajudante Chamado Rapsaque E aquele ajudante Ele É que levava A ameaça Do rei Para eles Então Tinha a muralha De Jerusalém E ele chegava E dizia Ei Vocês se entregue Diga ao rei Ezequias Que se entregue Porque o nosso rei Senaqueribe Por onde ele passou Ele destruiu tudo Aí se a gente Entrar aí Vocês vão comer Suas fezes E beber Sua urina É melhor Se entregar logo Abrir o portão Para a gente entrar E tomar de conta Da cidade Essa era a notícia Que chegava Para Ezequias E ele fez Umas cartas De ameaça E entregou Pela fresta Do portão Da cidade Quando as cartas Chegaram A Ezequias Ezequias Não tinha exército Para vencer Aquele homem Algo foi Que Ezequias Fez Ezequias Pegou as cartas E levou lá Para a casa De Deus Para o templo E dá Para você Imaginar Que o rei Entra no templo Com aquelas cartas Na mão E colocou Na presença De Deus Como nós vamos Colocar aqui hoje Como vocês Que estão em casa Em qualquer lugar Vão colocar Ele chegou E entregou As cartas Falou Está aqui Senhor Está aqui As cartas As cartas De ameaça De Sennacherib Mas ele fez Uma oração Está tudo registrado Aqui na palavra Ele disse Deus Por onde ele passou Ele destruiu As nações Destruiu Os deuses Dessas nações Mas os deuses Dessas nações É Deus É Deus de pedra De madeira É Deus De bronze Não é o Deus Vivo De Israel Ele estava Dizendo Ele agora Vai bater De frente Com Deus De verdade Está aqui Deus Sabe qual foi A resposta De Deus Ele mexeu Com você Não Ele mexeu Comigo Descanse Ele mexeu Comigo E Deus Disse Quer saber Mais Sobre Jerusalém Ele não lança Nenhuma flecha Você já pensou Milhares De soldados Deus Dizendo Eles não vão Atirar Nenhuma flecha Sobre o muro De Jerusalém E sobre essa cidade Por quê? Porque eu não deixo Eles não vão Atirar nada Eles não vão Fazer nada E eu vou Botar um anzol No queixo dele E por onde ele vê Ele vai voltar E quando ele chegar Na sua cidade Vai ser morto Perante o seu Deus E o rei Descansou E quando foi Naquela noite Que o rei Descansou Meu irmão Um anjo Do senhor Feriu A espada Um anjo Um Cento e oitenta e cinco Mil soldados Assírio Foram mortos A espada Imagina o que ficou Lá Para o rei Ezequias A palavra Vai dizer Que ele passou Dias Recolhendo Os despojos O que era despojo? Era espada Era lança Era escudo Era aqueles broquel Que é tipo Um protetor de peito Era O trigo Era farinha Era o peixe Era a carne Tudo que alimentava Aquele exército Ficou para ele Então quando você Tem propósito com Deus Quem vem Te amaldiçoar Faz e te abençoar Quem te deseja O mal Acaba te fazendo Bem Porque quando Se faz o mal A um crente Desperta Deus Para tomar as providências Quem provoca O choro De um crente Chama a atenção De Deus Aqui nós temos Pais e mães Aqui nos ouvindo Milhares Você pode estar Com seus filhos Tudo brincando Mas se um começar A chorar Você olha logo Para ele O que foi meu filho? O que aconteceu Que você está chorando? Quem foi que mexeu Com você Assim é Deus Faça um crente chorar Que Deus se volta Para ele E Deus Chega para ele Como Jesus Chegou para Maria Madalena Em Betânia E como a viúva De Naim Naim Disse não chores Quando ele diz Não chores Ele está dizendo Eu vou tomar As providências Sou eu que vou tomar Glória a Deus Está aqui Isaías 37 Já abriram A partir do versículo 14 Para a gente adiantar Recebendo Isaías 37 14 Recebendo Pois Ezequias As cartas Das mãos Dos mensageiros Lendo-as Subiu A casa Do Senhor E Ezequias As estendeu Perante o Senhor E orou Ezequias Ao Senhor Dizendo Olha a oração dele Como é bonita Senhor Dos exércitos Deus De Israel Que habitas Entre os querubins Tu és O Deus Tu somente De todos Os reinos Da terra Tu fizestes Os céus E a terra Inclina Ó Senhor Os ouvidos E ouve Abre Senhor Os olhos E olha E ouve Todas as palavras De Senaquerib As quais Ele mandou Para afrontar O Deus Vivo Verdade É Senhor Que os reis Da Síria Assolaram Todos os países E suas terras E lançaram No fogo Os seus Deuses Porque Deuses Não eram Senão obra Das mãos Dos homens Madeira A pedra Por isso Os destruíram Agora Pois Ó Senhor Nosso Deus Livra-nos Das mãos Para que Todos os Reinos Da terra Conheçam Que só Tu És o Senhor Aí olha Então Isaías Filho de Amós Mandou dizer A Ezequias Assim Assim diz O Senhor O Deus De Israel Quanto ao que Me pediste A cerca De Senaquerib Rei da Síria Esta É a palavra Que o Senhor Falou a respeito Dele A virgem A filha De Sião Te despreza E de te zomba Ele estava falando De Jerusalém A filha De Jerusalém Maneia a cabeça Por detrás De ti Ele estava dizendo Que Jerusalém Estava zombando Do rei Estava fazendo Assim Ah Senaquerib Se tu soubesse Com quem Está mexendo Era isso Que ele estava dizendo A quem afrontaste De quem blasfemaste E contra quem Alçaste a voz E ergueste Os olhos Ao alto Contra o Santo De Israel Por meio De teus servos Afrontaste O Senhor E disseste Com a multidão Dos meus carros Subi eu Aos cumes Dos montes Aos últimos Recessos Do Líbano E cortarei Os seus altos Cedros E as suas Faias E escolhidas Entrarei No seu cume Mais elevados No bosque Do seu campo Fértil Eu cavei O rio O rio Ficou na areia Lembra que Deus Nas pragas Do Egito Fez a água Virar sangue Por quê? Porque o povo Bebia aquela água Alimentava o gato Com aquela água Então as dez pragas Foi abatendo Foi abatendo os dez Deuses Do Egito Deus abateu Todos eles Naquilo que eles Acreditavam Se Deus Viesse aqui Agora Abater os Deuses Ele ia abater Quem? Essas imagens De Santa Luzia De João De Pedro De Zé Não sei de quem Ia quebrar tudo Como ele tem feito Com o Nordeste Castigou o Nordeste Por seis anos De seca Estava o povo Nos pés De São João De São José Pedindo chuva Ele também Dispeça chuva A Baal Ele não é o Deus Da fertilidade Vão vocês Pedir a ele Pra ver se eles fazem Ele fez isso Você vê aqui Por exemplo Acho que é Jeremias 7 Quando Deus Ele Ele zomba Jeremias 7 Abra aí Eu vi um padre Achei interessante Ele Muito sábio Ele dizendo Sábio Nós temos que ser igual As assembleias de Deus Ele dizendo Porque eles oram muito Lê muita Bíblia Invoca muito O nome de Deus O padre dizendo Uma pregação Dentro da igreja Nós católicos A gente não lê Bíblia A gente não aprende Bíblia Eu já preguei Pra padre Daqui minha esposa Que sabe Teve um padre Ficou uma semana Dentro da minha casa Um ex-padre Aquele homem Fez a escola teológica Lá da igreja católica De Bíblia Ele não sabia nada Eu fui falando A ele mostrando Mas rapaz Não aprende isso aqui não Vocês estudam só os dogmas Não aprendem A Bíblia Porque se eles ensinassem a Bíblia O cabra larga de ser padre Não vai ser padre Olha aqui Jeremias 7,17 Olha o que ele diz Não vês tu Tu não está olhando não O que andam fazendo Nas cidades de Judá E nas ruas de Jerusalém Os filhos apanham lenha Os pais acendem o fogo E as mulheres amassam a farinha Para fazerem bolos A deusa Rainha dos céus E oferecem libações A outros deuses Para me provocarem o que? A ira Acaso é a mim Que eles provocam a ira? Diz o Senhor E não antes a si mesmos Para a confusão Dos seus rostos Portanto assim Diz o Senhor Jeová Eis que a minha ira E o meu furor Se derramarão Sobre este lugar E sobre os homens E sobre os animais E sobre as árvores do campo Sobre os frutos da terra E ascender-se-á E não se apagará Ele está dizendo o que? Que a idolatria Lembra que no começo da campanha Eu falei que a idolatria Era a grande provocadora De maldições Está aqui A maldição da fome Lançada por quem? Por Deus Exatamente por causa da idolatria E o rei Ezequias Quando ele falou para Deus Que confiava em Deus Naquele ato profético Por que que ele levou as cartas Para o templo? Aquilo ali ele fez assim Irmãos, olha Porque naquele tempo A reverência era muito grande Ele pegou as cartas Chegou no templo de Deus Ajoelhou-se E botou assim, olha Está aqui, Senhor Está aqui as ameaças De Sennacherib Eu coloco diante do Senhor Aí ele fez aquela oração Por onde ele passou Ele destruiu tudo Porque os deuses desses povos Não eram Deus verdadeiro Mas eu confio em Ti, Senhor E naquela mesma noite Deus destruiu o exército De Sennacherib E o que aconteceu com Sennacherib? Sennacherib viu Uma visão Quando o dia amanheceu Ele viu O que ele jamais imaginaria Que visse 185 mil soldados Cortados na espada Na frente dos olhos dele Quando ele viu Aquele exército devastado Que ele viu O que Deus tinha feito Ele pegou o cavalo E voltou Para a cidade dele E quando ele chegou lá Foi se ajoelhar Foi se ajoelhar nos pés De Ion O Deus dele Chamava-se Ion E quando ele está ajoelhado Nos pés do Deus dele Dois filhos dele Um veio e agarrou ele E o outro enfiou a espada Aqui e sangrou ele Na garganta Matou ele Do jeito que Deus Tinha dito que faria Quer dizer Ele não teve a proteção Nem do Deus dele Nem da família dele Deus estava dizendo o que? Sem mim Você não será protegido Nem pelos que são Do seu sangue Quem te guarda Sou eu Hã? Talvez tem alguém aqui Esperando proteção De quem é do seu sangue Deus está dizendo Quem vai te proteger Sou eu Quem vai te abençoar Sou eu Não confia não Porque quem vai te dar Sou eu Essa é a palavra de Deus Hoje aqui Amém queridos? E nós vamos colocar aqui Na presença de Deus Aquilo que nós trouxemos Para colocar Eu vou começar Colocando o meu celular Que eu tenho aqui Uma apresentação a Deus Aqui de um problema Que eu estou precisando A problema Quem tiver o que apresentar Pode trazer Pode vir colocar aqui Para nós orarmos E apresentarmos a Deus Nesta oração Pode vir trazer Qualquer situação Você que está em casa Nos acompanhando No seu trabalho Onde você estiver Pegue a sua situação E coloque no altar Do Senhor Pode colocar Adriano Coloque na presença De Deus Seja qual for a situação Coloque na presença Do Senhor Deus ele vai Como tomou providências Para livrar Jerusalém O reinado de Ezequias O reinado de Josafá Ele tomará também Para a situação De cada um de nós Pode colocar em cima De tudo Pode colocar por cima Não tem problema não Assim Porque o irmão Coloca aqui em cima também Não tem problema Então pode colocar aí Glória a Deus Pronto Nós estamos aqui Nós estamos aqui No ato profético Como fez Josafá Como fez Ezequias Apresentando a Deus As mais diversas Situações De nossas vidas Para Deus Para Deus Tomar providência Em nome de Jesus Glória a Deus Abra aqui amor Pastor Raul Venha para cá Para orar conosco Venha Fica aqui conosco Amém amados Vamos ficar de pé Para a gente orar Ficar de pé Estendendo as mãos Para cá irmãos Você que está em casa No seu trabalho Onde você estiver Estenda as mãos Sobre O que você está colocando Diante de Deus Agora E a nossa oração Hoje é para dizer Assim para Deus Pai Nós apresentamos Ao Senhor agora Essa situação Deus A situação De cada um De nós Aqui Nós tocamos Aqui Pai Com as mãos Ungidas No teu Azeite Santo Símbolo Do teu Sangue Do teu Santo Espírito Tocamos Senhor Para que o Senhor Possa Deus Possa Deus Resolver Pai Eu li a tua palavra Dois exemplos De atos proféticos Dois exemplos Que a Bíblia Narra Entre tantos De pessoas Que apresentaram Ao Senhor Os problemas Que estavam Enfrentando E o Senhor Resolveu Pai Nós estamos Orando agora Tocando Todos esses Celulares Todas as coisas Que estão postas Aqui Esperando A tua providência Porque o Deus De Ezequias O Deus De Josafá É o nosso Deus E nós estamos Aqui Apresentando Ao Senhor Apresentando Cada situação E nós sabemos Que existem Situações Aqui Que são Afrontas Que são Humilhações São situações De longa Espera E Deus Na ousadia Do Espírito Santo Na ousadia Do teu Poder Nós queremos Pedir Brevidade Queremos Pedir Milagre Urgente Queremos Pedir Vitória Urgente Queremos Pedir Resposta Do céu Como Ezequias E Josafá Teve Naquele dia Ah Deus Eu sei Pai Eu sei Que o Senhor Responde A oração Dos teus Filhos E filhas Eu sei Pai Que há Decreto Do céu Para a vida Dos teus Filhos Quebra As maldições Liberta Dos vícios Das drogas Liberta Liberta Da prostituição Do adultério Liberta Senhor Da macumba Da feitiçaria Da magia negra Liberta Senhor Da falsa Testemunha Toca Deus Na situação Financeira Abençoando As famílias Que estão aqui Representadas Ah Pai Nós esperamos E Deus Nós já Agradecemos Já agradecemos Porque nós Sabemos Que providências Já estão Sendo tomadas Já tem Decreto Partindo do céu Para resolver Essas situações É a tua vontade Para a glória Do teu nome Jesus Cristo Disse tudo O que pedires Em meu nome Eu te darei Para que meu Pai Seja glorificado Já vejo Pelos olhos Da fé A mão poderosa Do Senhor Jesus Estendida Sobre todas Essas situações E já Decretando A vitória Para a glória Do nome dele Para a louvor Do nome do Pai Para a glória Da trindade santa Por isso Deus Nós agradecemos Pai Muito obrigado Senhor Porque a nossa oração Subiu ao teu trono De glória Chegou aos teus ouvidos Desceu ao teu coração E pelos olhos Da fé Podemos ouvir A tua boca Decretando a vitória De cada um Dos teus filhos Filhos e filhas É o nosso pedido É o nosso pedido E a nossa gratidão A Deus Em nome de Jesus A igreja diz amém Pega na mão Eles já estão no Brasil Eles já estão no Brasil Falou comigo há pouco tempo O pastor Raul Vai buscar eles Em Natal Na segunda-feira Eles vão Estão em Brasília E vão chegar em Natal Segunda-feira E na terça É Segunda-feira Eles já estão aqui É o irmão Ayrton Que será o pastor Da pão da vida Em Orlando Na Flórida Ele veio se casar Aqui exatamente Para ter o respaldo Da igreja Conhecer a igreja Com a benção de Deus Nós estamos abrindo Duas igrejas Nos Estados Unidos Uma em Miami E outra na Flórida Em Orlando Né E esse ano ainda Se Deus assim o permitir Nós vamos abrir também Em Portugal É E no Brasil Vamos abrir Salvador Vamos abrir São Luís Vamos abrir Maceió Vamos abrir os lugares Para a glória de Deus Para a glória de Deus Nós colocamos isso Na presença do Senhor Aqui hoje também Para que o Senhor Estenda a sua mão E abençoe a abertura Dessas igrejas Deus sabe que A única intenção Da pão da vida É crescer a obra de Deus E alcançar almas Para o reino dele Igreja de Deus Somos mais que vencedores Nós somos mais que vencedores Nós vamos continuar vencendo Pelo sangue de Jesus Que o poder de Deus A manifestação do amor De Jesus Cristo E as bênçãos de Deus Através do Seu Santo Espírito Seja em nossas vidas Hoje e sempre E quem já recebeu a vitória Diz amém Palmas para Jesus Ele é o Rei da Glória Obrigado por assistir Obrigado por assistir O que é isso?